Olá, sou a Sandra Gimenez, sou consultora, auditora e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Esse é mais um programa Você é Top. E hoje o programa está muito top, porque nós vamos falar de uma organização espetacular chamada Vivendo a Criança. E quem veio nos brindar com essas informações é a Simone Rezende. Simone, muito obrigado pela presença, gratidão, tá? Eu que agradeço. Simone, conta um pouquinho sobre você, onde você nasceu, um pouquinho da sua estrutura profissional e como você veio a fazer parte dessa grande organização. Tá bom. Bom, eu sou a Simone Rezende. Eu me formei em Psicologia. Na verdade, antes da Psicologia eu já tinha feito o Magistério e sempre quis trabalhar com as crianças. Só que eu achava que só a educação era o suficiente. Aí eu fui para a Psicologia. Me apaixonei. Na Psicologia, a minha ideia era entrar na área da Psicologia Escolar, porque meu foco sempre foram as crianças. No final, eu me apaixonei pelo Social no primeiro estágio que eu fiz e daí eu fui para a área Social. Então, aí eu fiz algumas pós-graduações na área Social, trabalhei também com dependência química e algo. E aí minha trajetória toda foi na área Social. Acabei fazendo também uma pós em Psicologia Organizacional, na qual me apaixonei também pela Psicologia. Então, eu falei assim, eu consigo fazer um trabalho completo. Olhar para a Psicologia, olhar para a criança e fortalecer as instituições através dos programas sociais. E aí foi quando eu entrei na Vivenda e estou lá já há 15 anos. Embora a Vivenda tenha 35 anos de existência. Legal. Então, Simone, uma pergunta que deu uma vez que a gente ainda não nos faz, principalmente do ensino médio, que é assim, quando chega, às vezes, o terceiro ano do ensino médio, a pessoa fica assim, e agora? Porque você tem comandas, exatas, biológicas, tectológicas. No seu caso, como aconteceu nesse estado? Foi já desde criança ou foi assim, sei lá, influência de família? Como é que aconteceu? Foi natural para você em plagistérico? É, eu me estrei muito na minha mãe. Minha mãe é professora de formação. Então, assim, ela era super professora mesmo. como aquela que viveu em casa, cheia de crianças, dando aula de reforço. Nenhum aluno que passava por ela, ela achava que poderia sair da escola sem saber ler e escrever. Então, todos os alunos dela tinham que sair lendo e escrevendo. Então, ela sempre foi muito apaixonada pela educação. E eu segui o magistério, segui os caminhos dela. Fala o nome dela. É Geni Rezende. E ela teve um propósito de vida, né? Tem. Sensacional, né? Assim. Não é assim. Aquele negócio que você diz, bom, eu sou professora, eu ganho e eu só faço publicação. Não. Ela abraçou a causa para ela, né? Sim. E aquilo fazia bem para ela, né? Sim. E foi o que a gente aprendeu sempre, assim. Você tem que fazer com amor. Sim. Então, ela é uma professora apaixonada, hoje aposentada, mas ela ainda fala da educação com amor. Ela tem esse brilho nos olhos de realmente fazer a transformação na vida do ser humano. Então, eu falo que ela foi minha grande inspiração para eu seguir esse caminho. Três ela para eu entrevistar. Vou adorar. Três? Três sim. Eu vou adorar. É inspirador. É. Então, isso acabou te motivando para o magistério. Isso. Ah, que legal. Aí você, pô, vou fazer também psicologia. É, na verdade eu comecei em magistério e comecei a dar aula. E falei, nossa, maravilhoso o trabalho com as crianças. Só que eu sentia falta de alguma coisa, porque quando as crianças tinham alguma dificuldade de aprendizagem, algum problema comportamental ou emocional, eu falava, faltou alguma coisa para alincar junto com os estudos. E aí, quando eu me interessei pela psicologia. Aí, quando você viu que tinha pessoas auditivas, sinestésicas e visuais, melhorou, né? Melhorou. Melhorou. E aí, também, a gente consegue olhar para o ser humano de uma forma bem integrada. Então, às vezes a gente fala, aquele aluno não aprende. Por que ele não aprende? Né? Por que que uns vão bem e outros não? É interessante isso daí, né? É. E a gente fica sem respostas, né? Quando não conhece. Sim. E hoje fala-se tanto em saúde mental, né? Não só da criança, mas do adulto também. Nós passamos por uma pandemia. A gente passa por tantas coisas, né? Hoje a gente ouve tanto falar dos adultos com depressão, com ansiedade. Nossos jovens também. Na comunidade nós temos muitos jovens com questões ex-identativas de suicídio, com depressão, com automutilação. Então, quando a gente faz um trabalho, principalmente, eu estou aí na região de Parelheiros, né? Venda da Criança, uma organização localizada no extremo sul, na região de Parelheiros. Então, é uma região muito desassistida. Parelheiros é enorme. Tem mais de 200 mil habitantes. É verdade. E eu falo que Parelheiros é uma maior que muita cidade aí, gente. Exatamente, é. Então, as pessoas precisam ter oportunidades, mas elas precisam ser escutadas, elas precisam ser preservadas na saúde mental, elas precisam de apoio. Todos nós precisamos desse cuidado. Verdade. Fala um pouquinho da vivenda. Qual foi a... Quando você entrou lá, qual a sensação que você teve? E depois, como é que foi a adaptação? No primeiro dia, você assustou um pouco? Não, eu já vinha de projetos sociais. Então, eu vinha da área de dependência química e alvos. Que é mais brava ainda, né? É, é bem complexo também e um ambiente de muitos cuidados, né? E aí, eu fiquei sabendo que tinha saúde em Parelheiros, passei por um processo de seleção e entrei num programa que era com famílias, a princípio. Fiquei nesse programa com famílias, que tinha tudo a ver com o que eu gostava e o que acreditava de trabalhar mesmo a criança, a família. Porque eu falo, muitas vezes a gente fica quatro horas com a criança, mas as outras vinte horas, elas às vezes têm muito... É, falta mesmo de oportunidades. Então, se a gente puder fazer um trabalho integrado, olhar para a família, olhar para a criança, lá na vivenda a gente tem uma jornada, né? Então, eles entram com seis anos, até quinze anos, eles ficam no centro da criança e adolescente. Com quinze anos, eles vão para os cursos profissionalizantes e de lá eles serem empregados como aprendiz. Nós também somos uma entidade qualificadora da aprendizagem. Então, nós temos também o registro do Ministério do Trabalho. Então, a gente tenta fazer essa jornada inteira. Que bonito! Eles têm refeições lá também? Tem, servimos mais de quatrocentas refeições por dia. Todas as crianças e jovens, eles chegam de manhã, tomam café e antes de ir embora almoçam. E os da tarde, o inverso. Eles chegam e almoçam e antes de ir embora à tarde, eles tomam um lanche. Maravilhoso, maravilhoso. Que bacana! Então, é um trabalho social que dignifica a pessoa, né? Sim. E é bom dos dois lados, né? Não só para ir com jovens, mas para vocês também, né? Que faz a gestão, né? Sim, sim. Lá nós trabalhamos muito mesmo com gestão, né? Além desses serviços com família, com crianças e com jovens, nós temos também dois abrigos que ficam em duas casas lá em Marilheiros, que hoje a gente chama SAITA, né? Que é um serviço de acolhimento institucional. E é um trabalho muito legal. Então, o tempo todo, a gente olha muito para a organização, além da qualidade e do amor que a gente coloca, né? O nosso valor principal é o amor. A gente sabe, na nossa missão, onde a gente quer chegar. Então, a gente quer que as pessoas realmente se preparem para o mercado de trabalho e para a vida. Então, lá na Vivenda também nós temos um colo do Sebrae. Então, os jovens no nosso curso, ou eles saem como empreendedores, ou eles saem para o emprego formal. No Tirões, nós fazemos muito de emprego lá, com parcerias com várias empresas. No ano passado, a Vivenda empregou quase 700 pessoas. E agora, 677 pessoas. Então, é muito essa missão mesmo que nós temos. Prepara a pessoa para a vida, para o mercado de trabalho, abre as portas, e depois eles mesmos geram sua renda e vão sendo protagonistas da vida. O social, eu acho que é isso, né? Não é o assistencialismo puramente. A gente precisa dar oportunidade para as pessoas, abrir portas para o mundo, a gente fala lá, né? Você falou uma coisa fantástica. Eu sempre falo de... Você dá o peixe, tudo bem. Naquele momento, resolve, mas só que o tempo passa e a fome volta. Se você ficar só dando peixe, a pessoa acaba se acomodando. Agora, se você ensinar a pescar, a pessoa depois vai se virando. É, é isso que a gente acredita. O propósito é melhor. Tem que ser tudo sócio-educativo. Então, mesmo as famílias que a gente atende, a família tem um plano de desenvolvimento familiar. Então, muitas vezes é necessário, sim, a cesta básica. É necessário um monte de apoio. Por quê? Porque a fome está aí. Paredeiros tem casos, assim, seríssimos. A gente ainda tem pessoas que não têm saneamento básico em casa. A fome é muito grande. A gente tem ainda crianças que tomam uma madeira de café preto, de água com chá, porque não tem o que comer. Então, nós temos muitas casas que realmente precisam. Mas a gente precisa olhar médio e longo prazo de desenvolver essa família. A gente tem, sim, que dar o suporte todo. Só que aí a gente coloca uma criança numa creche, a gente encaminha um pai para algum serviço ou algum atendimento, se tiver, às vezes, uma questão de álcool, outra edição. Então, a gente precisa olhar para o contexto inteiro. Porque se a gente não olha para o núcleo todo, a gente fica ali só batendo o martelo da criança, mas ela não muda a casa dela. Então, fala, é sempre transformar o ciclo vicioso num ciclo virtuoso. E, para isso, a gente precisa olhar para cada membro da casa. Então, quem cada um precisa? Ah, a criança numa creche, o outro ir para um curso profissionalizante, às vezes, alguém precisa de um tratamento. E aí, a gente vai organizando tudo isso com parcerias, tentando, muitas vezes, fazer mutirão na própria casa, porque, às vezes, também não tem condições, se a gente precisa doar algumas coisas. Só que isso tem que ser a curto prazo, com um plano de desenvolver, que aí, quando a família estiver minimamente estruturada, a gente coloca essa mulher para tentar gerar uma renda. Nós temos um programa também lá em parceria com a Gerar dos Valcões, que se chama As Maras. É o empoderamento da mulher, que elas revendem roupas e elétricos. Que ela não precisa de nenhum investimento. Então, a gente coloca ela para gerar sua renda, ela ganha uma porcentagem em cima. Então, tudo isso é muito importante. Mas, não adianta eu chegar para ele e falar do mercado de trabalho, enquanto na casa dela, ela não tem nem o que comer. Então, a gente precisa fazer um plano e ajudar essas famílias mesmas a se estruturarem. Pô, João, então, na verdade, é o seguinte, quando você entra numa casa, você vê o quebra-cabeças e vê as peças que estão faltando ali e trabalhar essas peças. Isso, e nós trabalhamos muito com rede, né? Porque nós sozinhos ali não fazemos muito. Tem parceiros. Aí, a gente, lá na Vivenda Mesmo, acontece uma reunião que chama Fortalecendo a Rede. uma vez no mês que a gente reúne com os serviços da assistência, somos nós, o pessoal da saúde, da educação, o conselheiro tutelar, o pessoal do cargo. Então, aí a gente discute o caso dessas famílias e fala, ó, preciso da saúde para esse membro, preciso da educação para esse, preciso da vaga para esse. Porque se todos nós não nos unirmos em rede, fica muito mais difícil para a gente ter um resultado mais efetivo. É verdade. E órgãos, os pais estaduais ajudam também? Sim, nós fomos conveniados com a prefeitura. Então, esses serviços são conveniados para Esmares, que é a Secretaria de Assistência Social. Temos também projetos de lei de incentivo, como Funcad, Condega. E temos muitas empresas privadas também que bancam alguns curtos de empregabilidade, de profissionalização. Nosso foco sempre é qualificar e empregar, ou qualificar e gerar renda, que não necessariamente é um emprego formal, mas tem que gerar renda. Nossa, é um projeto realmente maravilhoso, viu? Você pode falar um pouquinho de como que foi estruturada a Vivenda? A Vivenda foi fundada por uma irmã, a irmã Ivone Venditti. Ela fica em Curitiba, atualmente. Ela fundou a Vivenda aos seus 52 anos. Então, hoje ela já tem 80 e pouco, então ela já está mais parando, mas ela vem. Anualmente ela vem umas 3, 4 vezes no ano. Ela não é participativa ainda. Ela quer saber notícias, como é que é só o outro. Ela está sempre atualizada. Que bacana. E ela visita e tudo. Então, quando ela começou, era tudo muito difícil. Ela ganhou o terreno da irmã dela e ela viu nas redes sociais, não tinha nem redes sociais, ela viu na TV uma reportagem que tinham jovens se matando na periferia de São Paulo. E ela estava em Curitiba e falou, eu vou lá trabalhar com esses jovens. A irmã dela disse que doou um terreno. Aí ele ia já 35 anos, era sua mato. E aí a irmã foi lá, já construindo uma casinha, e ela cuidava desses jovens da rua e falou assim, eu vou prender os meus estômago, fazer uma comidinha, eles comiam, dar um banho, dar um domínio. E isso foi crescendo. Ela começou, então, como uma casa abrindo, e aí ela ia pegando meninos, ela nunca pegou e misturou menino e menina. Acho que no começo ela até cujinhava, né? Fazer tudo. Ela era tudo. e ela estruturou a vivenda, foi tirando a documentação, foi aproximando pessoas. Então foram anos assim, os primeiros 10 anos de muita dificuldade. Sim. E aí ela foi pegando esses meninos, apareceu parceiro, construiu uma parte, construiu outro quarto. Hoje a vivenda já tem uma outra estrutura. Então a vivenda foi crescendo, foi fazendo alguns convênios, aí com a prefeitura e construiu outro prédio em cima. Tem uma hierarquia de gestão, né? Hoje tem uma hierarquia de gestão, a gente tem uma diretoria toda voluntária, né? Que são... Acho que é bonito. ...funcionais que nos acompanham e apoiam. Eu estou lá no dia a dia como diretora de operações e em cada área nós temos a equipe e os gestores responsáveis. Então eu tenho um pro projeto com crianças, um pro projeto com famílias, um da profissionalização de jovens, um em cada saica. Eu tenho uma pessoa da sustentabilidade financeira, que é capital e recurso pra manter tudo isso. tem uma pessoa na comunicação e um pessoal do financeiro. Então tudo isso nós somos hoje mais de 100 funcionários, fora os que são... Isso é L&T, fora os que são PJs e também alguns voluntários pra fazer esse trabalho todo acontecer. São em média 4 mil pessoas por mês na região que a gente atende. é assim, é aquela semente que deu certo e aquela roda da engrenagem que faz gelar. Sim. Então é inspirador mesmo, né? É. Eu acho que o social tem isso, o social ele brilha nossos olhos. A cada formatura que a gente faz, tivemos formatura no final de junho e a gente vê mais de 100 e poucos jovens se formando e a gente realmente vendo a oportunidade que eles têm de entrar no mercado de trabalho. Muitas vezes ele é o primeiro na casa que está tendo uma renda. e às vezes é o primeiro que vai estudar a faculdade na família toda, né? Sim. E ele vira referência para os irmãos menores. Exato. E aí, assim, por ser uma região muito desassistida, o índice de vulnerabilidade é muito alto, a gente precisa o tempo todo estar fortalecendo esse jovem. É. E é por repetição que se aprende. Então, assim, fazer todo dia fazer a corrente do bem. aquelas palavras de incentivo. Né? Aquele momento assim de falar, olha, é sempre viver todo dia um dia novo, todo dia dar o primeiro passo e assim por diante. E precisamos abrir portas, né? E dar oportunidade para eles. É, que bacana. Eu fico muito feliz. Eu acho que o trabalho social ele dá um equilíbrio de ser humano. Né? Então, e é uma oportunidade ali para voluntários também. Sim. aprenderem isso daí mesmo que eu tenho depoimento de vários voluntários que mudou o sentido da vida para eles. Depois que começou a trabalhar com voluntários. Antes era assim, ah, eu nasci, cresci, para ganhar dinheiro e tal, eu não sentia, mas não, falta alguma coisa. Sim. Porque a irmã fala, né? Nós vivemos essa vida para servir. Exato. se a gente não fizer nada que a gente possa ter orgulho de ter ajudado alguém, qual que é o sentido? Então, a gente tem muito essa missão mesmo. você sabe que a grande maioria morre sem saúde. infelizmente. a força que o ser humano tem. Quanta população quando ela se move por uma causa. Só que isso não poderia ser só nesses momentos específicos. E eu não juro, eu acho que a gente precisa realmente ajudar, Eu sou uma que o social é todo dia. A gente passa na rua e vê um morador de rua, a gente passa por cima e a gente nem se comove mais. Então, a gente precisa sempre desenvolver esse olhar empático. Sabe? Contratando um jovem aprendiz. Lá na região nós formamos um jovem, são jovens excelentes. Então, tem muitas oportunidades de você ajudar. Você não precisa esperar só esses momentos que a vida dá um chacalhão na gente e a gente fica com medo e aí a gente começa a ajudar. A gente precisa ajudar todo dia. E ajudar, que eu falo, às vezes não é o financeiro só. Você pode doar seu tempo. Exatamente. Lá na Viverita mesmo nós temos gente que vai dar palestra para jovem, é mentor de criança, de jovem, fala sobre carreira, leva os jovens para conhecer a empresa, para ele conhecer o mundo, do trabalho. Sabe? Tem tantas formas de ajudar. Ou se você quiser também ser um doador, ok? Porque tem a transparência, você tem que ir lá, ver onde você está investindo. Nós lá temos também o projeto da Nota Fiscal Paulista. Você pode ser um doador automático. Isso para a gente é muito importante. Então, ao invés da gente colocar... Aí a pessoa guarda a nota interna para vocês? Não, se você vir um doador automático e coloca o seu CPF como doador para a vivenda da criança, toda vez que você fizer uma compra e pedir seu CPF, automaticamente a gente já está recebendo. Ó, muitas formas de você ajudar e é esse olhar que eu acho que a gente não pode nunca perder o quanto a gente precisa olhar para o social. Porque nós já vimos a força que é a mobilização do ser humano. Então, se a gente continuar unindo forças, eu acho que a gente consegue ir longe enquanto ser humano, ser muito mais simpático com o outro. E o social é maravilhoso. Quem puder ir visitar, lá na vivenda, a gente não precisa nem marcar quando está. Pode ir quando quiser. Eu queria que você falasse o site da Vivenda, os teus dados também, eu queria que o pessoal também te seguisse. Você pode colocar o seu Instagram também, fique à vontade. Tá bom. É um prazer. Eu sou simone.resente no Instagram e a Vivenda é Vivenda da Criança. Nós estamos em todas as redes sociais e nosso site é vivendadacriança.org.br e deixo aqui um convite para quem não conhece visitar as redes sociais e visitar presencialmente também. Vai ser um prazer recebê-los e mostrar todo esse nosso trabalho. Você pode deixar atender o endereço de lá? Sim, fiquem parelheiros na rua Henrique Hessell, número 300. Perfeito. Pode ir perto de não, viu? Obrigada, viu? Eu quero que você volte outras vezes para falar essas coisas maravilhosas e inaltecedoras. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. internautas cujos agradecimentos a essa fantástica e maravilhosa pessoa. Simone Rezegh, nós trazemos mais um Bullsetup. Um grande abraço e até a próxima. Obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tradução e Legendas por Quintena Coelho